Música Tudo começa no dia 18 de setembro de 1950, quando foi inaugurada a primeira emissora de TV do Brasil, a TV Tupi Canal 3 de São Paulo. A emissora foi inaugurada por Assis Chateaubriand, dono do grupo Diários Associados, que na época era um grande império de comunicação no Brasil. Após a criação da TV Tupi, Chateaubriand decidiu inaugurar várias emissoras pelos estados do Brasil. No ano de 1955, Assis Chateaubriand trouxe equipamentos e equipe técnica da TV Tupi de São Paulo para Porto Alegre. Distribuiu receptores na Praça da Alfândega, em frente ao Clube do Comércio, criando uma espécie de showroom de circuito fechado. O objetivo dessa demonstração era vender ações para a criação da primeira emissora de TV do Rio Grande do Sul. Quatro anos depois, numa tarde de domingo, no dia 20 de dezembro de 1959, entrou no ar a primeira emissora de TV do Rio Grande do Sul, a TV Piratini Canal 5. Às cinco horas da tarde, a primeira voz transmitida pela emissora foi do radialista Enio Hockenbach, que anunciou as seguintes palavras. Senhoras e senhores telespectadores do Rio Grande do Sul, esta no ar a TV Piratini Canal 5, uma emissora dos Diários Associados. Logo a televisão caiu no gosto do público gaúcho. Vendo o potencial da televisão, o empresário, Maurício Schirowski, o então dono da Rádio Gaúcha, entrou na disputa pelo Canal 12 de Porto Alegre e ganhou a disputa e teve um prazo de dois anos para a implantação do canal. E no dia 20 de dezembro de 1962, foi inaugurada oficialmente a televisão gaúcha Canal 12 de Porto Alegre. A emissora entrava no ar através de uma antena de 88 kW instalada no Morro Santa Tereza. O lugar onde a emissora instalou a antena não ajudava muito no alcance, já que a antena de transmissão da TV Piratini ficava no alto do Morro da Polícia, que era maior do que o Morro Santa Tereza. Isso era uma desvantagem para a TV Gaúcha. Muitos acham que a TV Gaúcha começou se tornando uma filiada da TV Excélsio, mas na verdade ela começou como um emissora independente. Isso foi feito para que a emissora competisse de frente com a TV Piratini. Mas isso não deu certo. Por causa da falta de experiência em televisão, a emissora era como se fosse uma versão televisiva da Rádio Gaúcha. Só passava jornalismo e esporte, o que desagradou o público gaúcho. Enquanto isso, a TV Piratini fazia sucesso com algumas atrações da Tupi de São Paulo e atrações locais como o programa Almoço com Sucessos, Repórter Eço, Somos Dois, Querência, Si ou Não e Grande Teatro. Em 1963, a TV Gaúcha se tornou a filiada da TV Excélsio. Logo depois, a emissora foi vendida para o grupo Simonsen e eram proprietários da TV Excélsio. E Maurício Chirowski, antigo dono da emissora, foi colocado para dirigir o canal e logo depois foi colocado para dirigir a TV Excélsio do Rio de Janeiro. Após ele ter chegado no Rio de Janeiro, ele conheceu Roberto Marinho, dono do jornal Globo e da TV Globo. E os dois se tornaram amigos. Por causa da crise na TV Excélsio, Maurício teve que voltar para o Rio Grande do Sul. Chegando lá, ele, com a ajuda de seu irmão, Jair Chirowski, e documentarista esportivo, Fernando Ernesto Corrêa, eles conseguiram retomar o controle da rádio e TV Gaúcha. Em 1967, a TV Gaúcha se afiliou à TV Globo. E após a TV Gaúcha se afiliar à TV Globo, a emissora conquistou a liderança no Rio Grande do Sul. Dois anos depois, no dia 22 de fevereiro de 1969, foi inaugurada a TV Caxias Canal 8, a primeira emissora de TV do interior do Rio Grande do Sul. Nesse mesmo ano, no dia 10 de outubro, a Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, que na época eram proprietários da Rádio Difusora, inauguraram a TV Difusora Canal 10, uma emissora que foi uma forte concorrente para a TV Gaúcha até o final da década de 70. Mas isso é assunto para a parte 2 da nova série do canal que conta a história da TV no Rio Grande do Sul. Música 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 Música